As principais frutas comercializadas no país estão mais baratas e a tendência é cair o preço também da batata, da cebola e da cenoura. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A melancia foi uma das frutas que apresentaram maior queda no preço, influenciado principalmente pelo aumento da oferta no mercado atacadista. Outras frutas, como a banana nanica, também devem contar com uma redução de preço nos próximos meses. Com relação às frutas, também a gente acha que, exceção da maçã, a gente está com preços bastante tranquilos, arrefecidos. A banana, por exemplo, é um produto que está em baixa, que eu aconselharia o consumidor a comprar. O preço nas ceasas serve como uma referência para os preços praticados no varejo. E a tendência para esse segundo semestre, de acordo com a Conab, é que o consumidor perceba uma redução, principalmente em relação à batata, a cenoura e a cebola. No geral, todos os produtos dessa cesta, exceção de alguma coisa pontualmente, devem estar com preços mais arrefecidos e pesando menos no bolso das famílias. Frutas e legumes não podem faltar no carrinho dessa consumidora e qualquer queda no custo para ela é bem-vinda. Nós optamos por uma alimentação saudável e eu espero que a gente possa dar continuidade a essa alimentação saudável. Qualquer redução é bem-vinda? Muito bem-vinda. Eu acho que necessária. Hoje em dia é bem necessária. O boletim da Conab faz uma análise do preço médio, do volume e das origens de frutas e hortaliças nas ceasas do Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na CEA GESP em São Paulo. Juntas, elas correspondem a 60% das frutas e hortaliças vendidas no país. O levantamento também permite que o consumidor escolha o produto de melhor preço e qualidade. O estudo completo está disponível em ceasa.gov.br.